Olá, gente! Quem fala aqui é o Místico Jansigano de BH Minas Gerais, terapeuta holístico. Neste meu menino, todo mundo deve saber, né? É muito... é muitos vídeos, né? Voltado não só no canal do Vidente, como os demais novos canais, e daí vai. É, vamos falar, entendeu, do... é, problema do Hulk. Tá tendo algumas oscilações, tá? Podendo ter algumas pequenas quedas, só uma espécie de cautela, um pouco de prudência. Tem que tomar muito cuidado, entendeu, também, com alguns pequenos pedidos, um pouco meio escoagadio. Voltado em questões de sentimental, tá? Mas nada muito agravantes, tá? Eu vou lá atender por... é... Cláudia Raia, sucesso. É... vamos lá. Na onde? Na Grazi. Um anjo de muito brilho. E para esperar atender de uma grande, de um ícone da nossa comunicação. Né? Que é massa. Falso Silva, parabéns. Um conteúdo bastante promissor. Mas fica um pouco atento, voltado em questões um pouquinho mais na área da saúde. Mas nada muito avassalador. Ok? É... vamos lá, entendeu, para o Ratinho. Um ano nada muito promissor. Em questões, entendeu, dentro da área da sua programação. Onde que os jogos de gus, a cartomante, a temeira... Cartomante foi rota, né? Adorei esse cartomante. É... A cartomancia cigana, gente. É porque eu sou desse jeito mesmo. Muito certo que eu faço. Ok? Onde a cartomancia cigana tá pedindo a você um pouco de prudência. E até mesmo um pouco mais de pés no chão. Olha bem a sua área da saúde. Eu vou lá para um cantor sertanejo. Que vai haver alguns tipos de mudanças também. Em questões, entendeu, é... Hospitalar, tá? Leonar, tome muito cuidado com esse segundo semestre. Eu vejo alguns períodos com agadio. É... Sandy e Júnior ainda vai ter alguns momentos um pouco mais positivo e negativo. Porque deu o Yin e o Yang. Ok? E presta atenção agora nesse segundo semestre do ano. É... Vamos lá, tem a Britney. Vai ter um momento bastante bacana, tá? E vinda ao Brasil ao decorrer do ano de 2022 e 2023. Ok? Melhoras informações, 31-984-97-5895. O zap é esse. Ok? Reis sociais, a chance de ganhar o Místico Oficial. Então no Instagram, com o YouTube. Meu axé, com o Buena, sorte. Vai vir as previsões, tá, gente? Fiquem ligadinhos. Tchau. Tchau. Tchau.